A sede Romão Rodrigues Branco, a sede do Golf, em quatro barras, é uma sede linda, com paisagens inacreditáveis e que sedia importantes campeonatos e eventos. Veja a reportagem especial sobre essa sede tão bonita. O antigo Paranagolf Club foi incorporado ao Clube Curitibano em 1974, compondo o que é hoje a sede Romão Rodrigues de Oliveira Branco. Atualmente é a maior sede em extensão, são 602 mil metros quadrados de pura beleza, de impressionantes paisagens. O campo de golfe oficial com 18 buracos é perfeito, um dos melhores do Brasil, sendo um dos poucos que detém o relógio Rolex como símbolo de grandeza e qualidade. Para a nova geração, o Clube Curitibano oferece aulas com três professores para iniciantes no esporte. A sede do golfe, como é mais conhecida, dispõe de um amplo estacionamento, restaurante, bar de passagem, academia, parque aquático social com piscina infantil e duas para adulto. Tem também parquinho, salão de jogos com mesa de sinuca, ping pong, xadrez e dama, salão gourmet, salão social com capacidade para 170 pessoas, vestiários e saunas. Eu diria para você que é uma satisfação muito grande de estar aqui dirigindo essa sede, certo? E diria para você que este campo é um dos quatro melhores do Brasil e isso aqui é um paraíso. Eu gostaria muito que as pessoas que não conheçam o golfe viessem a essa sede conhecer, que hoje nós estamos disponibilizando o Golf Car para fazer uma visita no campo, principalmente sábado e domingo. Temos um belo restaurante aqui, onde as pessoas são atendidas. Então, eu acho isso aqui maravilhoso. Em 2017, o Salão de Festas foi reinaugurado, homenageando o ex-presidente Luiz Antônio de Andrade Vieira. Na mesma ocasião, o clube recebeu, pela segunda vez, o primeiro sócio cultural da agremiação, Stefan Yatsekio, que tocou num piano de meia cauda e que agora pertence ao espaço. Todos os anos, ela cedia a maior festa social do clube, a Festa Junina, evento que reúne mais de 5 mil pessoas, a cada edição. Quando o assunto é obra de arte, a sede abriga pinturas, serigrafia, aquarelas sobre papel e esculturas. Todos os anos, a principal corrida do clube, a Intercédios, é finalizada na sede do golfe. A Intercédios Kids é realizada toda na sede, mostrando que ela tem o maior carinho em receber, desde sócios golfistas mais antigos, até os pequenos associados, se atualizando constantemente. Dentre as diversas competições importantes, a Taça Presidente do Golfe, Best Golfe Feminino, o maior campeonato do Brasil em número de participantes, e torneio Pais e Filhos, são os destaques. O clube curitibano é uma referência para os top jogadores de golfe do Brasil e até da América Latina. Nós fizemos, por dois anos seguidos, o Amador Brasileiro, onde participam jogadores de toda a América Latina. E todos eles nos deram os parabéns pelos cuidados que o clube tem com esse campo de golfe. E sempre falo muito bem do clube. A sede fica na Avenida 25 de Janeiro, 2461, no Jardim Menino Deus, em 4 Barras, região metropolitana de Curitiba. Abre de terça a domingo, das 7 às 19 horas. Essas foram as notícias do Curitibano em Pauta de hoje. Para acompanhar todas as atividades sociais, culturais e institucionais, é muito fácil. Entre em clubecuritibano.com.br e acesse TV Curitibano. Você pode aproveitar também e se inscrever em todos os nossos canais oficiais. Aqui no Youtube, ou no Instagram, ou também no Facebook. Siga-nos! Obrigada pela companhia de sempre e a gente se vê no próximo em pauta. Tchau, tchau! Tchau, tchau!